E o Bim, que viu que o Davi estava passando mal, mas não quis ajudá-lo. Ai, gente, é cada coisa que a gente tem que ver que, sinceramente, a gente tem mais nojo e mais ranço ainda desse pessoal. Porque depois de passar mais de 15 horas ali daquela prova de resistência tão difícil que exigiu tanto do físico da Bim e do Davi, o Davi foi lá descansar mais, gente, no meio do descanso ali dele, que ele estava dormindo pesado ainda, ele caiu da cama, sentindo uma câimbra muito forte na sua perna. E ele estava num quarto separado, quarto magia, que fica lá em cima, bem distante de todo mundo, e ele estava sozinho no momento. E lá em cima ele começou a gritar de tanta dor quando todo mundo da casa, todos os participantes foram lá correndo para ver o que estava acontecendo. E a cena que revoltou, gente, o público, é exatamente o Bim estava lá, o Bim, o Alegrete, o Alegrete ajudou ali o Davi, levantando as pernas dele para ver se passava a câimbra. E o Bim, gente, foi só de fofoqueiro, só de curioso, ficou ali ao redor e não se moveu para nada para ajudar a carregar o Davi lá para o confessionário, lá para baixo, tiveram que chamar o Buda. O Buda nem ali não estava, o Buda estava lá embaixo, foram atrás do Buda para chamar ele, porque simplesmente o Bim não quis ajudar, segurar o Davi. Eu, sinceramente, não entendi o que ele foi fazer lá em cima. Se não foi para ajudar, ele foi fazer o quê? Para ver o Davi gritando de dor?